Hoje foi anunciado provavelmente a última baixa da Zero Zero Nation, que foi a saída do único player que sobrou naquele time, que foi o VSM. Agora só tem o Coldzera e o Tri, que provavelmente são quem vai ficar na nova Zero Zero Nation. E aí mano, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês, quero aqui dar notícia e falar aqui a minha opinião sobre a saída do VSM, que já era bem esperado, a gente já sabia que ia ter uma fusão entre God's Saint e Zero Zero Nation. E com isso a line seria provavelmente Coldzera, Tri, Taco, Dumal e Lato. E é por isso que hoje vamos comentar aqui também sobre o VSM, que eu acho que foi uma das grandes decepções da Zero Zero Nation. Eu acho que foi um cara que entrou num rolê muito errado e tinha tudo pra ser um dos melhores, era pra ser uma promessa do Brasil até agora, mas tinha tudo pra ser um jogador no mesmo nível do Coldzera, por exemplo. Tanto que um tempo atrás ele era conhecido como o próximo Coldzera ou algo assim. Mas é um cara que desde o ano passado não correspondeu a essas expectativas. Mas vamos lá, não vou repetir pra vocês o que eu já falei em vários vídeos que a Zero Zero vai se fundir com a God's Saint. E se você já sabe, eu vou falar aqui sobre o VSM específico, cara. O VSM foi o último membro do antigo plano a sair da equipe. Ele é um cara que fosse o sexto player do rolê O Plano, porque ele era banido até então de Major. Mas quando ele foi desbanido, acho que hypou bastante pra ele, porque afinal era o VSM e ele poderia jogar Major. Então ele não teria mais essa barreira que era muito ruim pra ele. E agora basicamente ele tava livre. Mas na minha opinião, o time que o VSM tava era um time muito ruim pra ele. Muito ruim pro potencial dele e muito ruim pro tipo de player que ele é. Que é um jogador inexperiente que precisava muito de um GL bom tipo Fallen pra poder saber usar ele da melhor forma. Só que por outro lado, o time que ele tava tinha simplesmente o KNG de GL. Então assim, pelo amor de Deus, não tem nem como, né? Então esse pra mim foi o primeiro ponto negativo do VSM nessa situação dele. Você conseguia ver que o VSM não jogava o que ele jogava antigamente. Que ele não tava conseguindo jogar o que ele realmente joga. Não tava sendo capaz de mostrar o quão bom ele era. E depois quando a line da 00 foi reformulada, ele teve o Coldzera de GL. Que mais uma vez, não é um game leader nato. Não é um cara que ele realmente sabe ser em game leader. O Coldzera não é GL, cara. O único time que ele foi GL que deu certo foi a LGSK. Porque ele tinha um Fallen com ele pra dividir as causas. Desde que o Coldzera se separou do Fallen e foi pra time diferente. Nunca mais ele conseguiu fazer essa função certa em nenhum time. Então mais uma vez o VSM jogador com potencial inexperiente. Não tinha um IGL bom pra poder tirar o máximo dele. E agora aparentemente a chance que o VSM tinha de ir pra um time que realmente tem um IGL que seria o Taco na 00 não existe mais. Porque ele tá no banco. Ele acabou não fazendo parte dos planos dessa reformulação. E com isso uma das melhores miras, eu diria, que a gente já teve aqui no Brasil tá sem time de novo. Então pra mim, na minha opinião, esse foi o principal motivo que o VSM realmente não conseguiu desempenhar. Ele nunca teve um líder de fato pra poder usar ele da melhor forma no jogo. E lembrando que essa aqui é só a minha opinião e a minha visão do que eu acho que aconteceu. O que eu acho que foi o motivo do VSM ter desempenhado tão mal nesse um ano e acabou sendo movido pro banco. E é por isso que você pode concordar ou discordar e é por isso que tá aí embaixo a aba de comentários, beleza? E pra vocês lembrarem como o VSM era tão promessa no CS brasileiro, eu achei um vídeo meu de 2018, cara. E eu coloquei assim no título 16 vezes que o VSM provou se é a maior revelação do CSGO BR. Esse vídeo foi em 2018, cara. Então eu vou colocar pra vocês algumas plays desse vídeo pra vocês relembrarem e ver como o VSM era tão bom. E o que ele se tornou hoje, que é uma tristeza, porque pra mim é um potencial muito desperdiçado. Mas dá uma olhada aí em alguns momentos desse vídeo que é da hora, cara. O vídeo de 2018, mano. Faz muito tempo. Você é um lindão coisa fofa. Tchau, Shuaço. Liga e Django. Não entendo. Venha ver se não consegue as periscuas, teriscuas, 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 meu perfil. Eu posso olhar a janela aqui se quiser tirar a cara, eu tô olhando mal. L1, passa um L. Volta. É 3B, 3B, teve tapete, só um, caiu um, tô virando ele, peguei um escuro, nossa, e a stream delira, nossa, pode clipar rapaziada, cê é louco, né, o nego não pula, não faz nada, o mercado, o cara é maroto, pode vim, que cê é mais um aqui, Up CT, tem mais um no mercado aqui, né, mais outro, dois CT, nossa, tô chegando ainda na B, planta pro L, vai pro meio, tá, mercado um já, os dois, Doirou ele cal. Tá de amplo aqui. Ufa, ai, 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 ,muito bom, muito bom, du peuvent cair um. Também? Caixa Branca aí,vo. Caixa Branca, caixa de cara, tô com de vida, E a K não troca Eu caí pra trás E a K não troca 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 Um porno teclado Não é o teclado, mano É o CS bugão Então felizmente tem uns 3 anos Que a gente não vê esse VSM No competitivo Mas basicamente esse foi o vídeo Comentei aqui minha opinião sobre o VSM E sobre o K dele da Zero Zero Nation Comenta sua opinião o que você acha Deixa o like e se inscreve que é muito importante Mas é isso, tamo junto, abraço E até o próximo vídeo